Imagine o chão sob seus pés tremendo. O ar se enche de cinzas. E no horizonte, uma montanha que um dia foi silenciosa, agora ruge, expelindo fogo e rochas em uma fúria inimaginável. Bem-vindos ao mundo dos vulcões. Hoje, vamos mergulhar na beleza aterradora dos vulcões ativos e revisitar algumas das explosões mais devastadoras e historicamente significativas que a Terra já testemunhou. Eventos que remodelaram paisagens, alteraram o clima global e até derrubaram civilizações. Se você gosta de desvendar os mistérios do nosso planeta, já deixe o seu like e se inscreve no canal, porque isso fortalece o nosso trabalho. Agora, prepare-se para uma jornada ardente. Esta é a história dos vulcões. Para começar, o que exatamente é um vulcão ativo? Não significa que ele está em erupção o tempo todo, mas sim que ele mostrou atividade recente ou tem potencial para entrar em erupção novamente. É uma janela para o interior incandescente do nosso planeta. Vulcões se formam onde as placas tectônicas se encontram ou onde há pontos quentes na crosta terrestre, permitindo que o magma, a rocha derretida do manto, suba à superfície através de uma chaminé. Existem dois tipos principais de erupções, as efusivas, onde a lava escorre lentamente, e as mais temidas, as explosivas, que vamos focar hoje. Essas explosões acontecem quando o magma, rico em gases, acumula pressão. É como agitar uma garrafa de refrigerante. A pressão aumenta até que a tampa salta e o líquido explode. Em um vulcão, essa explosão lança cinzas, rochas e uma nuvem de gás tóxico a grandes distâncias, destruindo tudo em seu caminho. Começamos com a explosão mais famosa e trágica da história, a do Monte Vesúvio, na Itália, em 79 d.C. Naquele dia, a próspera cidade romana de Pompeia parecia ter o mesmo destino de Herculano. Em questão de horas, ambas as cidades foram completamente soterradas. A erupção do Vesúvio não foi a mais potente, mas foi a mais letal por causa da proximidade com áreas urbanas. O que matou a maioria dos habitantes não foi a lava, mas as nuvens piroclásticas, uma mistura superaquecida de gases, cinzas e rochas que desceu a montanha a mais de 700 quilômetros por hora, incinerando tudo em seu caminho. Essa erupção macabra, no entanto, agiu como uma cápsula do tempo, preservando a vida romana sob as cinzas e nos dando uma visão sem precedentes de sua história. Em 1883, na Indonésia, o vulcão Krakatoa explodiu com uma força inimaginável, equivalente a mais de 200 megatons de TNT. Foi o som mais alto já ouvido na história registrada, detectado por barógrafos ao redor do mundo e ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância. O tsunami gerado pela erupção matou mais de 36 mil pessoas. A poeira e os gases lançados na atmosfera causaram céus vermelhos e até uma queda na temperatura global. Mas antes do Krakatoa, houve o Tambora, também na Indonésia, em 1815. Esta foi a erupção mais potente da história moderna, com impactos globais ainda mais dramáticos. A explosão injetou tanto material na atmosfera que o ano de 1816 ficou conhecido como o ano sem verão em muitas partes do mundo. O que tornou essa erupção tão catastrófica foi a liberação de enormes quantidades de dióxido de enxofre. Quando esse gás chegou à estratosfera, ele se combinou com vapor de água para formar um véu de aerossóis de sulfato, que agiu como um escudo solar. Esse escudo reduziu a quantidade de luz solar que chegava à superfície, causando a queda de temperatura. Na Europa e América do Norte, colheitas foram perdidas, a fome se espalhou e o clima caótico inspirou obras de arte e literatura. Para se ter uma ideia, a autora Mary Shelley escreveu o clássico Frankestã durante esse verão frio e chuvoso. Saltamos para o século XX, nos Estados Unidos. Em 1980, o Monte Santa Helena, no estado de Washington, protagonizou uma erupção lateral espetacular. Em vez de explodir para cima, a parte norte da montanha colapsou, liberando uma devastadora nuvem piroclástica lateral. A explosão foi tão forte que a pressão do magma interno empurrou o lado da montanha para fora, formando uma protuberância visível que cresceu por semanas. Quando a erupção finalmente aconteceu, foi essa protuberância que explodiu em uma detonação lateral, um evento raramente visto. O evento devastou uma área de 600 quilômetros quadrados em minutos, mostrando o poder destrutivo de uma erupção vulcânica moderna e a importância da monitorização. Nós falamos das erupções do passado, mas a Terra continua sendo um planeta vivo e dinâmico. Milhares de vulcões estão ativos hoje, e alguns representam uma ameaça real para milhões de pessoas. Aqui estão alguns dos mais perigosos do nosso tempo. Sim, o mesmo que soterrou Pompeia. O Vesúvio é um dos vulcões mais bem monitorados do mundo, e por uma razão, ele fica a poucos quilômetros de Nápoles, uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes. Uma erupção hoje seria um dos maiores desastres da história moderna. Diferente dos gigantes explosivos, o Klauewa no Havaí é um dos vulcões mais ativos do mundo e costuma ter erupções efusivas, com fluxos de lava lentos, mas que constantemente devoram estradas, casas e florestas. A montanha mais icônica do Japão, o Monte Fuji, está adormecida há mais de 300 anos. Mas os geólogos o consideram ativo. Se ele entrar em erupção, pode impactar diretamente a megacidade de Tóquio, a poucos quilômetros de distância, com cinzas vulcânicas e tremores. Se as erupções que vimos são devastadoras, elas empalidecem em comparação com o tipo de vulcão que pode alterar a vida no planeta como a conhecemos, os super vulcões. Eles não se parecem com as montanhas cônica que imaginamos, mas sim com vastas depressões na superfície da Terra, conhecidas como caldeiras. Eles são a bomba-relógio do nosso planeta. O maior e mais famoso super vulcão nos Estados Unidos. É, na verdade, uma gigantesca caldeira, o local de três erupções cataclísmicas no passado. A última, há cerca de 630 mil anos, foi milhares de vezes mais poderosa que a do Monte Santa Helena. Uma erupção de Yellowstone hoje poderia cobrir grande parte dos Estados Unidos com cinzas vulcânicas, colapsando a agricultura, interrompendo o transporte e, por causa do bloqueio da luz solar, causando um inverno vulcânico global que duraria anos. A temperatura mundial cairia drasticamente e a vida como conhecemos seria alterada para sempre. Embora os cientistas monitorem de perto, o momento da próxima erupção é impossível de prever e é por isso que eles representam a maior ameaça vulcânica do planeta. Os vulcões são uma força bruta da natureza, capazes de destruir, mas também de criar. Eles moldaram nosso planeta, fertilizaram solos e nos lembraram constantemente de que vivemos em um mundo geologicamente vivo e dinâmico. Qual dessas erupções você achou mais impressionante? Deixe seu comentário abaixo. Se você se fascinou por este mergulho no mundo vulcânico, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e compartilhar este vídeo. E aí E aí E aí